Olá, olá, meus amores, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sempre indiferente, é porque nós começamos já assim a falar. Então, quarta-feira, estou aqui à espera para depois trabalhar. Estou sozinha neste espaço, então aproveitei, vou aproveitar o tempo e conversar com vocês sobre um assunto que eu tinha pedido que iria falar, mas, e eu tenho pedido isto em um dos últimos vlogs, mas que queria falar, olha, este que eu repito aqui, ignorem, mas que eu vos queria falar realmente quando tivesse o processo assim mais adiantado. A questão é que esta semana, quando foi então à minha sessão de laser, ficou o processo um bocadinho mais adiantado e como tal, eu decidi vir falar sobre isto com vocês. Depois, abri também espaço para questões na aba da comunidade, tive uma questão, mas é uma questão bem colocada e então, pronto, eu vou tentar abordar todos estes tópicos que vêm na questão. Antes de mais, temos realmente que entender que cada corpo é mesmo um corpo. Eu acho que isto é mesmo importante nós percebermos, independentemente do tipo de laser e tudo mais, e desde já a minha experiência é como laser de outro, ok? Não é nenhum assim mais recente, nem nada disso, mas realmente cada corpo é um e é completamente diferente. Eu posso dar o exemplo que a mesma zona feita comigo e a mesma zona feita com a minha irmã, a minha irmã não foi o vôo, mas quase. Portanto, realmente faz muita diferença a pessoa para a pessoa. Antes de falar desta experiência, e é esta que eu venho falar e conversar com vocês, quero só salientar que há uns anos atrás, eu não sei se foi 2017, 2018, eu tinha-me escrito também num outro espaço, nada tem a ver com este, até eram mais bons, porque havia um pack, assim, promocional muito bom que eu conseguia na altura, pensava eu, que era muito bom, né? Mas na altura, supostamente, estava assim com pressa bastante bom, e só que era aí daquele género, tens de covar a outra pessoa. Então, como na altura fui eu, a minha mãe e a minha irmã, a minha irmã foi a recomendação de uma amiga, depois fui eu e a minha mãe, nós tínhamos todas direito a esse pack. Mas o que acontece é que a pessoa andava no esqueletropear, entendem? E supostamente, eu fiz 6 sessões, supostamente, só estava a fazer o trabalho, entre aspas, em condições, na quinta e na sexta, e é uma temperatura muito baixa. Portanto, eu na altura deixei, porque não se justificava uma sextação, eu ainda tenho muito pelo, e a verdade não acontece assim, porque com esta experiência foi completamente diferente. E pronto, portanto, deixei dessa vez. Mas provavelmente já tinha andado a fazer, e na altura até era o corpo completo. Como eu fiquei com esse medo, com esse receio, e apesar de eu ter ido a este estabelecimento de agora, portanto, deste que eu vou falar, por recomendação que a minha irmã já tinha lá ido, a minha irmã tinha feito lá também, por isso também vos digo que é diferente, ela fez mais rápido do que eu, por exemplo, já tinha alguma recomendação positiva, mas sempre com aquele pésito atrás, não é? Porque lá está, nós somos diferentes. Então, só fiz uma zona. Estou neste momento a fazer outra zona, ou seja, terminei o processo de uma zona e vou iniciar o outro, mas comecei por uma, porque eu tinha este receio de estar aí da estabelecimento, porque, gente, é dinheiro, não é? E não resultaram. Deixando só beber água e já vamos começar com a conversa atual. Então, o laser é o laser de iodo. Fica já aqui. Tinha sido o mesmo tipo de laser que há uns anos atrás eu fiz. Acho que, portanto, já existem outras versões e depois máquinas um bocadinho diferentes. A zona que eu fiz foi as virilhas, portanto, eu comecei logo pelas virilhas. E o preço, que assim vocês ficam já a saber um bocadinho de tudo, 17,50€, ok? A zona da virilha é 17,50€. Eu demorei 12 sessões até ter entrado a fase alta deste procedimento e depois fazendo manutenções, portanto, foram 17,50€. Entretanto, esta ultima sessão que eu tive, eu ainda não sabia se essa era a última, mas era a 12ª, e ela, como disse, foi, olha, é assim, tu realmente tens aqui um ou outro colito ainda, e a verdade é que eu tenho, mas são pelos muito loiros. E a verdade é que ele não vai ser bem eliminado aqui. Não com este laser, não desta forma, ou seja, claro, podemos insistir um pouco mais, mas não me parece que te vá trazer, assim, nesta fase de grande diferença. Então, o que ela recomenda? Continuar, normalmente, com as passagens da lá, nessas coisas todas. Como eu comecei, entretanto, o processo de fazer meia-perna, porque me levou realmente muitas diferenças, tipo, está ótimo, confio no local, então, iniciei o processo da nova perna, da nova perna, não da meia-perna. Ela disse, também, sim, portanto, numa das marcações que nós temos que tu venhas ver fazer a meia-perna, se tiver, tipo, um ou outro, tu dizes-me, e o outro vem que seja um ou dois disparos, pronto. Então, ficámos assim combinadas. Ficou desta forma, claro, que depois, entretanto, terei que fazer a manutenção e faço uma marcação, para, não é, voltar a fazer, mas ficou um bocadinho assim. Portanto, vamos falar sobre as virilhas, tendo em conta, entretanto, também já iniciei a meia-perna. A meia-perna, lá, também, é R$17,50. Os preços lá, eu não sei o pack do corpo completo, porque antigamente era R$50,00, mas, entretanto, já teve aumentos, até porque as primeiras duas ou três vezes que eu fiz as virilhas era R$15,00, e depois aumentou os dois e meio, portanto, eu não sei ao certo, mas, neste momento, onde eu faço, era R$17,50 a virilha, R$17,50 a meia-perna, quer seja, a meia-perna superior ou inferior, ou, ou seja, a minha meia-perna que eu estou a fazer é de direito para baixo, não é? Mas, quer seja, aqui ou aqui. Ah, e não faço depois, porque é que, por exemplo, eu não faço depois? Porque o meu pelo é muito, 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 muito loiro, então, com este laser e tudo mais, não ia fazer grandes e efeitos, não se justificava, e eu, pessoalmente, não é uma coisa que, tipo, quisesse muito, o que eu queria muito era virilhas, meia-perna e axilas, então, a pessoa vai tentando. A axila, por exemplo, custa-se R$15,00, porque é uma área mais pequenina, então, é R$15,00. Pronto, faço umas contas, mais ou menos, pronto. Na virilha fiz tudo, fiz completo, não houve o tipo de diferença de preço, não é? Faz a parte de virilha, faz os lábios, o... como é que se chama? Está em cima. Um monte de... tudo isso. Pronto, vocês sabem, fez tudo e faz também no rabiós, pronto. Portanto, isso. Em termos de constrangimento, eu senti-me sempre muito bem. Eram duas senhoras, eu não tive, assim, grandes, tipo, receios e assim, tipo, mas é uma coisa que a mim me avala muito, ok? Isto, para a minha autoestima, mexe bastante, está bem? Mas não tive, assim, grandes, grandes questões. Elas não usam umas colequinhas que nós podemos vestir na mesma, então, não é que tape, não é? Porque aquilo é feito mesmo na zona, não é? Mas, pronto, é assim, eu já fazia, antigamente, é como fazer depilação a cera fora. Aliás, eu quando fazia depilação a cera, não vestia aquelas colequinhas, estava com as minhas e também desviavam dessa forma. Pronto, mas, é assim, eu não vou dizer que é, assim, super constrangimento, não achei... Acho que o constrangimento que eu acabo de fazer mais é quando estou, assim, tipo, porque, em termos de dor, pronto, unindo já aqui estas duas questões, não é que seja uma dor que, ai, que está-me a doer, que está, tipo, imaginem, quando eu fazia com cera, eu ficava com muita mais dor no corpo do que a fazer assim, ou seja, aquilo, o que é que eu sinto. É uma pontada, assim, mais quente, ok? E que depois varia muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, nas minhas sessões, fui sempre subindo de grau e ela pode baixar. A questão, claro, é quanto mais alto, mais... mais efetivo vai ser a eliminação do... Fliculo? Fliculo? Do pelo. Portanto, é mais rápido, mas vocês falam-me ao tempo do que vocês quiserem. E eu tive momentos que ela me meter de baixo ao bocadinho, outras vezes que me aumentou um bocadinho, enfim. E depois fazia diferentes temperaturas em diferentes anos, ou seja, quando ela faz na lateral... Pronto. Quando ela faz, por exemplo, nesta parte daqui, faz com uma temperatura, fazia-me aqui com outra e nos lábios fazia-me com outra. Portanto, nesse sentido, eu senti que a pessoa tinha este cuidado, não é? Depois, o que é que acontece comigo? Eu tenho pelas várias coisas, não tenho pelo... Por exemplo, vocês têm o meu braço pelo leiro. Portanto, eu tenho pelinhos, muito pelinhos, eu tinha pelinhos castanhos, não é? Assim, mais escuros. Tinha pelinhos pretos e tinha muitos pelos encravados. Uma coisa que eu me fiquei, me senti muito melhor é com a aparência. A aparência da minha virilha é muito mais... Por exemplo, no verão, mesmo fazendo conceira, por exemplo, tinha sempre mais marquinhas e não sei o quê. Então, mesmo com um fato de bem, que eu, pessoalmente, uso um fato de bem, tinha sempre vergonha, tipo, de ficar em cueca da parte de baixo, porque tinha esses pontinhos, essas coisinhas e demorou um bocadinho, demorou, tipo, sei lá, a partir da sexta sessão, comecei a ficar com aquela pele assim bonita, sabem? E isso é verdade, eu notei bastante. Pronto. Portanto, acho que já cobri, assim, um bocadinho destes tópicos quase todos. Dói um bocadinho, mas nada de por aí além. Por exemplo, a primeira sessão que fiz aqui na meia-perna, eu tenho bastante pelito e mais escuro, nesta parte, assim, da canela e tudo. Então, sente-se, assim, a queimar, naquela coisinha, mas também dói mais nas primeiras sessões, porque tenho bastante pelo, não é? Lá está, comigo demorou um bocadinho que eu tinha alguns pelos encravados, isto faz toda a diferença. Eu notei mesmo o género. Começou a eliminar aqueles que eu tinha sempre que se notavam todos. Depois foram, parece que crescendo, ou seja, numa fase ali que eu pensei, porra, eles não cresceram outra vez. Mas não eram esses pelos, eram outros, portanto, eram muitos que estavam lá e foram chamados subterráneamente, não sei se podemos aplicar este termo. E depois, é que ficámos aqui na luta, tipo, estas últimas duas, três sessões, com aqueles mais boiritos. Pronto. E foi isto que ela me disse, eu podia ter continuado, podia continuar mensalmente a tentar, só que realmente o que ela me disse foi mesmo isto. Não acho que há esta necessidade neste momento. Pronto. Então, como eu realmente também vou continuar, se eu sei, tipo, no próximo mês, olha, tenho aqui um ou outro e ela dá-me, tipo, disparos localizados. E foi nesse sentido assim. Portanto, a minha irmã, por exemplo, acho que foi à oitava, ela já passou por fazer só, tipo, as manutenções. Eu notei diferenças logo desde a segunda. Na primeira, não vou dizer que notei, vou ser sincera, até porque o que aconteceu é que alguns pelos crescem, ou seja, eles voltam a crescer, mas depois caem. Então, nós temos, não temos aquela aparência, tipo, não sentimos tanto a diferença, não é? Mas à segunda e terceira, se está, já começou a ser nítida a diferença. Estou satisfeita. Se vocês me dizem assim, opá, foram 17,5 euros todos os meses. Mas não é a mesma coisa, gente. Foi 17, tudo bem que foram 17,5 euros, comparado com uma depilação lanceira aqui na Venezuela. É mais caro, pá, e sei lá, vai 7 euros aos 10. Não faço ideia. O museu preço atual, antigamente, era bastante acessível, não é? Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Agora vamos ver como é que se comporta ao longo do tempo, não é? Neste momento estou satisfeita, estou a fazer outro local. A minha irmã, que já fez o processo e já está, tipo, só fazendo manutenções há um ano, também gosta bastante. É como ela diz, tem aqui um ou outro, pá, mas a pessoa passa a lábina deitar aqui e disfarça. E é a mesma questão, portanto, são também pelos que mais clareiam um bocadinho. Pretos assim não surge, mas por isso é que depois existem as manutenções que devem ser feitas e que são combinadas entre vocês e o vosso profissional, porque depois vocês é que sabem o que é que funciona. E é isso, deixem-me só confirmar-se nas perguntinhas, não venham mais lá. Qualquer dúvida acrescida, eu vou continuar a fazer meia perna, por isso. E se forem aqui, pronto, da minha zona e tiverem um sabor local, podem mandar mensagem até pelo Instagram que eu digo onde é que é. Pronto, então, tipo de depilação lisa, de outro preço, já disse. A zona que te doeu mais? Ah, a zona que me doía mais gente era a mesma zona ali dos lábiositos, sabe? Porque é a pele mais sensível, então era uma que me doía mais um bocadinho, porque foi, tipo, nesta zona que eu fiz. Agora vou comparar depois com as pernas, não é? Constrangimento. Pronto, também já falei assim um bocadinho. Acho que eu verdei realmente vários assuntos, espero que vocês tenham gostado e vocês vão acompanhar mais um bocadinho deste dia, ou do dia de amanhã, só para fazer aqui um vlog um bocadinho mais conjunto. Mas é isso, pronto, qual é que é o meu plano futuro? Ir gradualmente, ou seja, agora faço meia perna. Ah, porque é que eu vou fazer meia perna agora? Muita atenção, fazer meia perna no tempo mais quente. Eu raramente uso desistido, não ser ao fim de semana, como vocês sabem, por causa do trabalho à semana não ando. É preciso ter atenção, existem contraindicações. Elas perguntaram umas coisinhas e eu não tinha nada a assinalar. Não se deve ter exposição solar antes nem depois de fazer o procedimento e lá está, eu vou fazer o procedimento aqui nas pernas, vou parar em agosto, porque com certeza vou mais à praia e assim, para se alaguardar qualquer tipo de formação de mancha, não é? Mas porque na minha vida, na minha rotina real, na minha realidade, não se justifica muito, tipo, eu já amo calças, percebem? Se, por exemplo, vocês forem pessoas que em junho, julho, fazem bastante piscina, bastante praia, gostam de apanhar sol, não é recomendado começar aí. Portanto, o ideal seria vocês começarem, tipo, em setembro, por seguimento, porque realmente é preciso ter atenção à exposição solar, está bem? Pronto. Eu perguntei à minha profissional, que me faz, e ela disse, pronto, como tu és assim, realmente não tem qualquer problema iniciar-se já, não é? Se fosse outra pessoa, por exemplo, se fosse a tua EMA, porque ela já conhece, recomendaria mesmo só fazer em setembro, no teu caso não. E em agosto, desculpem, realmente convém parar, uma vez que por mais que tu não vás, uma vez que tu não vás mais vezes, e depois tens as férias, porque eu estava a dizer, fará sentido dessa forma. Pronto, amores, olhem, acho que agora sim cobrei todas as questões, mas qualquer dúvida deixem nos comentários. Aqui é um valor que eu acho que é relativamente acessível, a verdade é essa, e atenção, tudo com cuidados, e assim, estamos a falar de uma zona que não é uma zona cidadina, percebem? Isso faz tudo diferença para qualquer tipo de serviço. O mesmo serviço que aqui, por exemplo, eu vou com a lareira e com 15 euros cortei minhas jubas, esticai e lavei, eu sei que é impensável para algumas de vocês. Mas pronto, foi isso. Mais meninas que têm falado sobre esta temática, a Armanda Souza tem falado sobre isto também nos últimos vídeos delas, acho que laser é diferente do que ela faz, mas portanto tenho mais uma opinião. É isto, amores, até a próxima partilha, que se calhar agora falámos talvez amanhã a sexta-feira e vocês acompanhem um bocadinho porque eu já tenho uma tarde cheia, foi uma manhã cheia a correr, nem tempo para coffee break que tive e agora a tarde também será assim bem cheita de trabalho. Portanto, até amanhã! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.